Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tânio Luiz quem está chegando pela primeira vez, se inscreve no canal, ative o sininho, para receber novos vídeos eu vou fazer um vídeozinho aqui de uma tevezinha, passagem, a cores, relíquia, coisa antiga essa tevezinha, o segundo cliente, ela caiu e parou, ela está até aberta, aqui a lateral ela caiu, andou desmontando e parou de funcionar, então ele pediu para mim dar uma olhada e ver aqui se dá para arrumar falou até R$ 80,00, pode deixar pronto, vou dar uma brisa aqui, vou dar uma olhada e ver o que está acontecendo com ela vocês me acompanhem no vídeo então pessoal, tirei a tampa da TV aqui, quando ela caiu, aí eu estou vendo aqui, ela desconectou a plaquinha do tubo aqui, vamos torcer para não ter quebrado o tubo, vou ter que alinhar os pininhos aí colocar e ver se ela acende, então a TV por dentro é assim, aqui a parte de TV, aqui a parte do rádio, ela tem rádio também eu só espero não ter rebentado ali, pior que rebentou os fios do rádio, vai ter que localizar onde vai esses fios aqui, está vendo? os fiozinhos do rádio, da antena do rádio, vamos ver se vai dar para funcionar ela tem entrada de áudio e vídeo, aqui a parte do flyback, o flyback dela aqui vamos ver se ela faz, faz a conta que o processador dela está aqui dentro aqui os controles em volta de cá vou desmontar aqui, vamos ver se ela funciona colocar a placa no lugar aqui e ver a parte da TV só está cheia a parte da TV, ela conseguiu fazer funcionar está funcionando um belezinha, o contraste eu vou ficar com a atenção que brilha, está ruim da vida mexendo com a atenção que está dando interferência lá vou verificar isso para a atenção ontem o restante está funcionando o caixa no galão baixo também o problema aqui na hora é o FM, o FM não está cheio o FM sempre está no remoto, está cheio então pessoal, o cordão aqui está tudo arrebentado, por fora do lugar ponteiro, tudo eu vou colocar um cordão aqui agora e aqui é o seguinte eu fiz uma esquina, mais ou menos eu tenho que colocar esse cordão aqui aqui vai correr o ponteiro aí vai ter que sair com a mola daqui vim aqui, dá três voltas aqui vim aqui, vim aqui vai ter que entrar aqui, vim aqui dentro vim aqui, voltar, sair por cá vim aqui, talvez vai ter que dar uma volta aqui e voltar aqui, dá uma volta aqui e vai entrar aqui dentro aí eu pôs os dois girando para cá a medida que eu vou girar aqui, essas duas rodas tem que girar junto porém essa com um giro maior do que essa então vamos ver se vai dar certo que eu vou colocar aqui, depois eu mostro para vocês então pessoal, mantei o cordão aqui agora está funcionando o cordão vai estar funcionando para cima e para baixo deu o ângulo do ponteiro certinho só montar o cordão fica dessa forma, está vendo? e se eles pegarem para trocar o cordão aí é desse jeito e coloca pronto, só está pronta a televisinha mantei ela tudo dei a parte do rádio dela está tudo funcionando agora coloquei o cordão e agora é só entregar não, vocês que me acompanhou no vídeo aí obrigado pela presença de todo mundo aí continua assistindo os vídeos aí se gostou dá um like ok pessoal? um abraço para todo mundo aí espero vocês no próximo vídeo bye bye para todo mundo aí